o pessoal tá intrigado aí, o Rojas vazou, vazou lá dos Itaqueras, e aí a galera tá perguntando cabe no Palmeiras, vai atrás ou não e aí, Facinca, se é fato isso, porque eu não ainda não, a gente não verificou, então não vamos colocar como um fato não, até agora, bom eu vou pela apuração dos meus colegas de placar tá, até agora, nada tá, caso concretize vamos colocar na condicional, e aí, tem que ir atrás, você acha ou deixa pra lá não vale cara, é um assunto você tinha falado o nome dele um tempo atrás sim, sim a questão toda é que eu não sei até que ponto que ele fez questão de se adaptar ao futebol brasileiro até que ponto também que o futebol dele só foi ponto fora da curva no Racing, e ele jogava bem o nome dele era bem falado mesmo eu, inclusive, até é elogiava bastante o desempenho dele, mas houve outros problemas lá no Corinthians, de bastidores e que eu não sei se isso faria com que ele tivesse moral pra chegar no Palmeiras tá aí eu consigo lembrar de um caso desses aí, do Rivaldo, né que saiu em 93 de lá bem pra baixo porque ele chegou do carrossel mas esse o Corinthians não contratou faltou grana o Corinthians tomou um chapéu do Palmeiras questão do Rojas é outra história o Rivaldo mas o Rivaldo não tava bem lá porque ele chegou era o Valber e o Leto, né sim, sim, sim não, o Rivaldo tava bem tanto é que o Corinthians foi contratá-lo e a Parmalat subiu a proposta de última hora e o Mogi vendeu pro Palmeiras e aí ele veio pra cá e aí aí o resto o resto é história pra mim o maior que eu vi com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras falar do jogo de ontem Facinca chamar o nosso chat também pra falar do jogo de ontem daqui a pouquinho eu vou dar um giro, tá já vou pedir eu não sei se é o Felipinho ou se é o Gustavo acho que é o Felipinho agora no final que tá aí com a gente tá até escrevendo aí trocando algumas coisas com Facinca trocando umas figurinhas Fifi já vou pedir pra você separar algumas mensagens aí sobre o jogo de ontem, tá ontem o Palmeiras foi no simpático estádio do Canindé e aí a gente não entende, né pra que jogar lá quer dizer pra que a gente sabe hoje a gente sabe pra que jogar em Barueri um estádio ruim de acesso um estádio que apesar de ser novo não é um estádio antigo é um estádio que deve ter lá os seus 20 anos de idade se muito já tá sucateado tá largado ao tempo um acesso horroroso e que a torcida não gosta o Canindé tem um dos melhores acessos na Marginal você chega de metrô tem estacionamento amplo tem shopping do lado onde você consegue parar o carro você sai escoamento pra todos os lados da cidade mas enfim pra que, né que